A pele sensível do bebê exige uma escolha cuidada na hora de tratar da roupa. As nóduas difíceis e os tecidos delicados também. Por isso, criámos a linha de detergentes hipoalergénicos que respeitam a pele sensível do bebê e eliminam as nóduas, deixando a roupa macia. E a sua forma suave tem o melhor... Sério do mundo. Porque as crianças pedem o melhor de nós. E sabemos que a última palavra... É nossa! Detergentes e amaciadores Chico. A última palavra é das crianças.